Tá. A água tá muito gelada hoje. Não tem som. Vai. Atenção. Doido. Vai. Tô falando. Vai, vamos. A gente tá esperando. Ali é bem fundo. Então vai. Um. Dois. Precisa. Hum, gostoso. Aí, voltou. Tá bom? Peguei. O Joaquim fuziu. O Joaquim fuziu. Pronto. A corrente a gente tá puxando. Tá puxando. Gostoso, né? Não é? Ah, não sei. O Duvac na água acha, hein? Archa, né? Olhando aqui, o pessoal é errado. Lembra o dia que chega lá pra pular, ele branqueia. É, imagina. Ah. Então, pegar minha vez. E aí, a gente tá su remains. Helle o dia máte. Tá. Essa м